Jornal Cidade.net O prefeito então se exalta em alguns momentos, mas pelo cansaço da situação em tentar orientar a população e só ter o desrespeito do cumprimento das normas como resposta. Esse vídeo que nós vamos ver foram decupadas algumas partes, são três partes desse vídeo. Então, no primeiro momento, nós vamos conferir que o prefeito destaca que as pessoas estão desafiando a doença, desafiando a Covid-19 e não estão preocupadas com os resultados. Vamos então conferir esse desabafo. Infelizmente, a população parece que está desafiando em querer ver alguém morrer de Covid-19. Porque não é possível, todo mundo está sabendo e a pessoa não respeitar as regras. A prefeitura não tem condições de colocar um funcionário atrás de cada cidadão. Cada um é responsável pelos seus atos. Olha, se a prefeitura tiver que correr atrás de cada cidadão, então isso é impossível. É uma utopia também dizer que se a pessoa estiver andando na rua, vai tomar chefe das providências. Olha, isso é de consciência de cada um. Nós, como prefeitura, vocês não imaginam, e quero ressaltar aqui novamente, meus agradecimentos aos funcionários da prefeitura, os quais estão na PIVA, que têm se desdobrado ao máximo para poder fazer o melhor que pode para a nossa população, para a nossa cidade. Ipeuna tem até o momento sete casos confirmados de Covid-19 e uma população de 7 mil habitantes. Apesar de ser uma cidade pequena, os casos têm avançado e preocupado a administração pública, que pede a colaboração da população, principalmente com relação à saúde, à estrutura hospitalar. Nesse segundo trecho que nós vamos ver agora, o prefeito destaca que não há uma estrutura suficiente para atender a população, caso haja um agravo desse quadro, da situação. Então, ele está um tanto preocupado com esse ponto. A região, os casos estão crescendo. Hoje vai chegar a clima Ipeuna. Agora, se não respeitar o isolamento, o que vai acontecer? Eu já tenho avisado desde o primeiro vídeo. Ipeuna não tem estrutura hospitalar. E numa reunião de ontem com os prefeitos da regional Crescaba, nem a região tem condições. Se alguém adoecer aqui, não adianta depois querer culpar a parte pública de não ter estrutura. Eu estou avisando quem não tem estrutura. Nós não temos leitos aqui, não somos hospital. Nós somos unidade básica de saúde. Nós cuidamos da prevenção. Agora, o caso mais sério, vai... Se alguém tiver que defender de uma infernação, vai ter que entrar na fila e pode machucar para pescar uma palimbeira, para onde for, para onde tiver. E certamente nenhum município do país está preparado para caso haja um aumento considerável de pacientes. Não há leitos suficientes, seja qual for a região do país. Então, fica essa preocupação. Nesse terceiro trecho, então, que nós iremos ver a seguir, o prefeito pede desculpas sobre o seu exaltamento com relação a esse ponto. E faz um alerta sobre a responsabilidade de cada um nesse momento. Não depende só do poder público, não depende dos profissionais da linha de frente que estão atuando junto aos pacientes. Mas depende de cada um para que se possa vencer e evitar o contágio pelo novo coronavírus. Vocês viram e escutem o tom de falar. Só que vai cansando, vai escoçando. E não adianta depois ficar em Facebook e em WhatsApp querendo culpar o poder público. O poder público não é culpado, não. O culpado é o próprio cidadão que ele respeita. É o próprio cidadão que acha de fazer festa, ele está de férias. Então, vocês pensem bem na atitude de vocês. Entendeu? E não queiram depois culpar alguém por causa de alguém que ficou doente. Entendeu? Cada um é responsável das suas atitudes. Esse foi o desabafo, então, do prefeito de Ipeuna, município que tem sete casos confirmados de Covid até o momento. O vídeo completo você confere, então, no youtube.com.br.jc.rioclaro. Esse vídeo também está disponível na rede social da Prefeitura de Ipeuna. É um vídeo oficial divulgado pelo próprio prefeito José Antônio de Campos. Por fim, então, vamos conferir os dados da Universidade Johns Hopkins, que traz o Brasil como o 14º país com maior taxa de letalidade pela Covid-19. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, que vem monitorando a evolução dos casos de Covid-19, a Bélgica lidera o ranking com o maior índice de mortes no mundo. Os dados da Universidade Americana vêm sendo monitorados e usados pelos maiores veículos de comunicação e mostra que ocorreram, até a data de hoje, 820 mortes por milhão de habitantes no país europeu. O Brasil ocupa a 14ª posição, com 141 pessoas mortas para cada um milhão de habitantes. Este é o índice mais confiável para se medir o grau de contaminação de uma população. Após a Bélgica, o país com maior taxa de letalidade, no dia 2 de junho de 2020, é a Espanha, com 508 mortes por milhão de habitantes, seguindo por Reino Unido, com 575, Itália, com 554, Suécia, com 443, França, 442 mortes por milhão, Holanda, em sétimo lugar, com 348, Irlanda, 334, Os Estados Unidos, que possuem o maior número de mortes, mas uma população superior a 320 milhões de habitantes, possuem hoje uma taxa de 324 mortes por milhão de habitantes. A Suíça vem na sequência, em décimo lugar, com 222, Canadá, 194, Equador, 193, Luxemburgo, 176, E juntamente com o Brasil, na 14ª posição, estão Portugal e Peru, com 141 mortes por milhão de habitantes. Essas são as informações, então, de hoje, do boletim do Jornal Cidade, e outros detalhes no jornalcidade.net. Se possível, então, continuem se cuidando. Até a próxima e obrigado por nos acompanhar. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JRC